E aí pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre a função tangente. Tangente é a reta paralela ao eixo dos senos e que tangencia a circunferência no ponto zero graus ou zero radianos. Vejam a representação. Nós temos o eixo y, que é o eixo dos senos, o eixo x, que é o eixo dos cossenos e uma circunferência de raio unitário com centro na origem, no ponto zero zero. Para calcular o seno do ângulo alfa, nós projetamos o ângulo alfa em direção ao eixo vertical, em direção ao eixo dos senos, encontrando um segmento cujo comprimento é o seno do ângulo alfa. Para calcular o cosseno, projetamos em direção ao eixo dos cossenos. Também encontramos um segmento de comprimento cosseno de alfa. Agora tangente. Tangente é aquela reta paralela ao eixo dos senos, fora da circunferência, tangenciando a circunferência no ponto zero graus ou zero radianos. Para encontrar a tangente, basta prolongar o raio até furar a circunferência e encontrar o eixo tangente. O segmento assim encontrado é a tangente do ângulo alfa. Você vestibulando deve ter na pontinha da língua três ângulos fundamentais, 30, 45 e 60. E além desses três ângulos, há alguns outros ângulos muito importantes. E o círculo trigonométrico vai ajudá-lo a encontrar a tangente desses ângulos. Nós vamos começar com 30 graus. 30 graus. Nós temos aqui no círculo trigonométrico o ângulo 30 graus no primeiro quadrante. No segundo quadrante, 150 graus, que seria 180 menos 30 graus. No terceiro quadrante, 210 graus, 180 mais 30 graus. E no quarto quadrante, 330 graus, que seria 360 menos 30. 30 graus é um valor tabelado. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Notem que de 30 para 210 nós temos uma reta. Portanto, tangente de 210 também vale raiz de 3 sobre 3. Projetando raiz de 3 sobre 3 para baixo, para a parte negativa, ela é a tangente de 330 graus e também a tangente de 150 graus. Além do 30, nós também devemos conhecer o 45 graus e os outros ângulos. Vejamos agora o 45 graus como é que fica. No primeiro quadrante, o ângulo de 45 graus. No segundo quadrante, 135 graus, que seriam 180 menos 45. No terceiro quadrante, 225 graus, 180 mais 45. E no quarto quadrante, 315 graus, 360 menos 45. A tangente de 45 é igual a 1. Notem que 225 vai possuir a mesma tangente, ou 1 também. 135 e 315 terão a tangente igual a menos 1, porque ela está na parte negativa, está embaixo do eixo dos cossenos. O último ângulo que nós veremos é o ângulo de 60 graus. Vejam como fica. No primeiro quadrante, temos o ângulo de 60 graus. No segundo quadrante, 120 graus, seria 180 menos 60. No terceiro quadrante, 240 graus, que seria 180 mais 60. E no quarto quadrante, 300 graus, que seriam 360 menos 60 graus. A tangente de 60, tabelada, é raiz de 3. Notem que 240 vai ter a mesma tangente, também raiz de 3. 120 e 300 graus terão a tangente igual a menos raiz de 3. Está para baixo. Ela é negativa. Você também deve conhecer o gráfico da função tangente, a representação gráfica da função. Veja o gráfico. Nós temos aí marcados no eixo x os ângulos. Começando pelo zero, logo à direita, 90 graus, que é o mesmo que pi sobre 2. 180 graus, pi. 270 graus, 3 pi sobre 2. E à esquerda, os negativos. Menos 90 graus, que seria menos pi sobre 2. Menos 180 graus, menos pi. E menos 270 graus, menos 3 pi sobre 2. A tangente de zero é igual a zero. E quando nós aumentamos o ângulo, a tangente também aumenta. E ela vai aumentando devagar, até um certo ponto que ela dá um pico. Ela sobe rapidamente. E fica assintótica a pi sobre 2. O que significa assintótica? Significa que ela se aproxima cada vez mais, sem nunca tocar pi sobre 2. Porque pi sobre 2, 90 graus, não tem tangente. As retas ficam paralelas. Para a esquerda do zero, ela vai descer inicialmente devagar e depois ela desce com tudo. Também ficando assintótica a menos pi sobre 2. A menos 90 graus. O tamanho desse gráfico vai de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Então, o período desta função é pi. É uma função periódica porque a cada intervalo de pi radianos, o gráfico é repetido. Vamos aproveitar agora para fazer um exercício de tangente. Vejam um exercício com uma equação usando a função tangente. Resolver a equação 3 vezes tangente de x igual a raiz de 3 no intervalo 0 graus menor ou igual a x menor ou igual a 360 graus. Vejam a resolução. 3 vezes tangente de x igual a raiz de 3. A primeira coisa a fazer é encontrar o valor da tangente. É isolar a tangente. Para isso, basta dividirmos os dois lados por 3. 3 vezes tangente de x dividido por 3 é igual a tangente de x. E à direita, raiz de 3 dividido por 3. Tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Notem que raiz de 3 sobre 3 é positivo. Ele será marcado, então, na parte de cima do eixo tangente. E é um valor tabelado. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Pegando 30 graus, projetando até a origem e prolongando, obtemos um ângulo do terceiro quadrante, que seria 180 mais 30, 210 graus. Portanto, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3 e tangente de 210 também é igual a raiz de 3 sobre 3. A solução é encontrada, 30 graus e 210. Por isso, conjunto verdade, 30 e 210 graus. Além de equação com tangente, você também deve saber resolver inequação com tangente. Vejamos uma inequação. Resolver a inequação tangente de x maior ou igual a 1 no intervalo de 0 a 2π. Notem que, neste exercício, a tangente já está isolada. Ela deve ser maior ou igual a 1. Comecemos pelo igual a 1. 1 é positivo, então está para cima na tangente. 1 é a tangente de 45 graus. 45 graus é 1 quarto de 180. Portanto, 45 graus é 1 quarto de π, π sobre 4. No terceiro quadrante, nós temos o ângulo 225 graus, que seria 180 mais 45. 225 graus é o mesmo que 5 vezes 45. Portanto, 225 em radianos equivale a 5π sobre 4. Portanto, para que a tangente seja 1, os ângulos são π sobre 4 e 5π sobre 4. Agora, a parte maior do que 1 é maior do que 1 é a parte que está em cima do número 1. Vai do número 1 até o infinito. Para atingir a parte de cima do número 1, nós vamos pegar os ângulos que estão em cima do π sobre 4. Notem que, desde o π sobre 4 até o π sobre 2, todos os ângulos têm a tangente maior do que 1. Porém, chegando no π sobre 2, a tangente não existe. Por que não existe tangente? Porque as retas são paralelas. Elas nunca se encontram. Então, os ângulos que nós vamos pegar começam no π sobre 4, inclusive o π sobre 4, e vão até π sobre 2, mas o π sobre 2 não entra. Isso no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, também nós podemos atingir a parte maior do que 1. Começamos no π sobre 4, no 5π sobre 4, cuja tangente é 1, e vamos aumentando os ângulos até 3π sobre 2. Vejam que a tangente também vai ficando maior do que 1. Porém, 3π sobre 2 não existe tangente, pois as retas ficam paralelas. Então, neste terceiro quadrante, começamos no 5π sobre 4, ele entra, e vamos até 3π sobre 2, que não entra. Vejam como é que fica o conjunto verdade. x pertencente aos reais, tal que π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor do que π sobre 2. Notem que π sobre 4 pode entrar, por isso que nós colocamos o igual. E π sobre 2 não pode entrar, não colocamos o igual. Ou então, no terceiro quadrante, 5π sobre 4 menor ou igual a x, que por sua vez é apenas menor do que 3π sobre 2. 5π sobre 4 entra, 3π sobre 2 não entra. Às vezes, os vestibulares misturam seno, cosseno, tangente, numa única questão. E nós vamos fazer uma questão desta. Vejam o último exercício. Marque a alternativa correta. Olha só, a alternativa A, seno de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus, menor do que tangente de 240 graus. Na alternativa B, seno de 240 graus, menor do que tangente de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus. C, cosseno de 240 graus, menor do que seno de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus. E, tangente de 240 graus, menor do que cosseno de 240 graus. Ele quer saber qual é a ordem correta. Para isso, vamos montar o círculo trigonométrico. Vejam a representação no círculo trigonométrico. 240 graus está no terceiro quadrante. 240 é o mesmo que 180 mais 60 graus. Projetando 240 graus para o primeiro quadrante, obtemos, então, 60 graus. Notem que a tangente de 240 é igualzinha à tangente de 60. Ambas valem raiz de 3. Para calcular o seno de 60 graus, basta projetá-lo em direção ao eixo dos senos. Ele é tabelado. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. 240 graus vai ter o mesmo seno, só que para baixo, na parte negativa. Então, seno de 240 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Meio na parte positiva. 240 graus vai ter o mesmo cosseno, só que na parte negativa, menos meio. Portanto, o cosseno de 240 graus é igual a menos meio. Agora, vamos descobrir quem é o menor de todos. Logicamente, raiz de 3 positiva, a tangente, é o maior, porque os outros dois valores são negativos. Entre menos meio e menos raiz de 3 sobre 2. Quem será que é o menor? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Raiz de 3 dividido por 2, aproximadamente 0,85. Menos raiz de 3 sobre 2, menos 0,85. Já meio, 1 dividido por 2, é o mesmo que 0,5. Menos meio, menos 0,5. Portanto, como menos 0,85 é menor do que menos 0,5, raiz de 3 sobre 2 negativa é menor do que menos meio, que por sua vez é menor do que a raiz de 3. Como menos raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 240. Menos meio é o seno de 240. E raiz de 3 é a tangente de 240. Concluímos que cosseno de 240 é menor do que o seno de 240, que por sua vez é menor do que a tangente de 240. A ordem correta está na alternativa C. Com isso, nós encerramos a nossa revisão da função tangente. Estudem bastante. Até a próxima aula.